Eita se essa toalha cair isso ia fazer tanta coisa tu ia fazer? ia e se ao invés de ela cair viesse alguém e tirasse não era muito melhor não? Que conversa mais besta é essa hein? tu não ta entendendo não não tô não você já nem mente o negócio de vizinho não que hoje eu não tô com paciência não pra essas coisas não Mas você ia falar eu não ia falar não a única coisa que eu falei se ao invés de a toalha cair sozinha viesse alguém e tirasse não é muito melhor não? Mas você você já ia falar e vizinho você já ia dizer isso quem é que quer saber de vizinho não né eu não quero saber de vizinho eu tô jogando indireta pra você meu filho você não entendeu não? Não entendi não se ao invés da toalha cair sozinha tu viesse e tirasse ela como seria não seria melhor não? Mas você não quis dizer isso porque não entendi nada não vou entender não porque você nunca entende nada mesmo eu tenho que desenhar pra você entender Tá bom eu vou cair nessa viu a risadinha aí ó a risadinha diante de ser vergonha Tchau 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 Tchau